No vídeo de hoje eu prendi o meu amigo numa prisão de segurança máxima no PK-XD E pra escapar ele vai precisar passar por um labirinto de laser Um lago cheio de crocodilos É, quase isso E de vários desafios muito legais Então se você quer ver isso, já deixa um like nesse vídeo Se inscreve no canal, ativa o sininho e fica até o final do vídeo Prontinho pessoal, já estou aqui com minha roupinha de policial E tudo que a gente precisa fazer agora é ir prender o nosso amigo Fidelis Por alguma razão que a gente ainda vai inventar Até a gente chegar lá, a gente pensa Onde será que ele está? Aham, você está aqui Oi Noylan, tudo bem? Aqui não é Noylan, pra você é senhor policial Noylan, tá? Tá bom então, senhor policial E se eu fosse você, eu não estaria rindo, porque você está preso Oxi, como assim preso? Estou preso não Exatamente, me siga, me siga, me siga Mas não fiz nada de errado não Vem aqui no caminho, eu irei te explicar, senhor Ai meu Deus E você não vai querer sentir a força das minhas bolinhas de neve Vamos lá Enquanto você está indo para o Chilindró Comigo, você sabe o que é o Chilindró? Sei, mas por que eu vou para o Chilindró? Você vai preso porque é... é... porque você me trollou Como assim, Noylan? Você fez uma trollagem comigo no vídeo do seu canal, então agora você tem que estar preso Vem, ande na minha frente Mas você também fez no seu... comigo Vem, anda na minha frente Ó, ó, você não vai querer sentir a força da minha bolinha de neve Tá bom, tá bom, tá bom, calma, 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 calma Não, 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 não quero... Caminhando, caminhando, caminhando na frente Isso, muito bem, tá Tá, mas me explica, pelo amor de Deus, velho Por que eu vou ser preso? Você está sendo preso pelo simples motivo de que... É... você me trollou, sabe? E no PK-CT agora é proibido fazer trollagens Quem disse isso? É... eu estou dizendo Ah, meu Deus do céu, Noylan Ô, mas eu só estava brincando, velho Era só uma brincadeira, mano Ah, pode ser uma brincadeira, pode ser o que for Mas é proibido agora, mano Então, você está sentenciado à prisão perpétua Ei, é aqui a prisão Perpétua? Prisão perpétua na prisão de segurança máxima do PK-XD Na verdade, essa prisão não é tão perpétua assim Você pode escapar, se você conseguir fugir Mas é impossível Ah, é só fugir? É, é só fugir Mas eu quero ver se você vai conseguir Entra aí, vai Tá tranquilo O que você acha mesmo que é tão fácil assim Escapar da super... Ei, hein, eu estou precisando passar Da super prisão, Fidelis E aí, como é que é estar preso aí, hein? Ah, de boa Você está com a botinha essa aí ali e pegar a bota Você acha que é fácil pegar a bota? Mas eu coloquei aqui um super sistema de lasers perto da bota Então, você pode até passar Mas você não vai conseguir sair daqui nunca Como assim, sistema de laser, Noyla? Explica melhor esse negócio aí Você está vendo essas grades? É, essas grades que estão aí Elas são energizadas Então... Pera, o que você está fazendo aí? Como assim? Calma aí, calma aí, Noyla Como assim, energizado, velho? Você está na minha prisão Não, é possível, não é possível Tá, você pode até passar daí Mas as grades são energizadas Então, se você encostar em alguma Você leva um choque Tá, legal E essas daqui do lado também? Aham, essas do lado também Tá, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá, e é só escapar daqui Ai, não, 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 não Calma, calma, quase que eu estou me choque Mas tem um outro problema Mesmo que você consiga escapar daí Você não vai ser corajoso o suficiente Para enfrentar o labirinto dos lasers Tá, o labirinto dos lasers Então, beleza Já vou começar por ele Pera, você vai conseguir Mano, como assim? Eu deixei uma falha ali Mas não tem problema Você não vai conseguir escapar do labirinto dos lasers Eu vou sim, eu vou sim É só ter muita calma nessa hora Pera aí Muita calma, muita calma Beleza Isso aí vai ser muito difícil para você, Fidelis Ai, 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 ai Isso dói, isso dói, isso dói Boa sorte passando isso Eu vou tomar meu cafezinho por enquanto Ha, ha Beleza, beleza Ui, meu Deus do céu Caraca Tá, 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 tá Eu acho que aqui eu estou salvo Beleza Boa, cheguei aqui no lago Olha só, já cheguei no lago Deixa eu ver como está o meu preso aqui Vamos dar uma olhada Você já passou do labirinto inteiro Mas é claro Tá 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 Olha só Agora você vai passar nesse lago É, é, é É bobo o lago Mas você esqueceu uma coisa Você sabe como a gente chama esse lago aqui na prisão? A gente chama de lago dos crocodilos selvagens carnívoros Mas nem tem crocodilo aqui no PCCZ Ah é, não tem Não, peraí Deixa eu fazer uma coisa aqui Peraí, filha Você está falando que não tem crocodilo, não? Não? E o que você diz sobre o meu jacaré? Ah Meu Deus do céu Você vai soltar o jacaré aí no lago? Não, não, não Calma, 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 calma Não, não, não Beleza Mas que jacaré molengo meu Ele ficou parado na água Mas é lógico Você colocou ele perto de mim Você queria que eu passei perto de mim Tá bom, Fidelis Você passou de duas etapas na prisão Mas agora você não vai passar no parkour das rodelinhas E depois também nem na plataforma do terror Ah, tá, tá legal E aquelas botas estão cheias de meses também Essa bota você nunca vai conseguir pegar Até que você está indo bem, viu? Mas você não conta com o... Você caiu Você caiu Mas que jacaré molenga Você caiu, mas não achei isso pra ele E ele não fez nada Eu acho que vou ter que aumentar o número de jacarés aí Não, 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 não Chega de jacarés Chega de jacarés Eu só preciso passar isso daqui Beleza Consegui aqui Consegui aqui Não, não, não Não cai no lago do jacaré Que ele está olhando pra mim Parece que ele... Vou te derrubar Vou te derrubar Você acha que vai ser fácil? Você não disse isso não Você não disse isso não Ai, não Nóilan Meu Deus Você voltou do... Calma, calma Agora o jacaré te pega Não é possível Não, não, não Já está aqui 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 Boa, boa Passei Passei Beleza Tá Agora Agora eu vou conseguir Tá Passa pra cá Eu já peguei a manhã já Nóilan Agora É, você vai Você vai Boa sorte pra você Eu também vou Ficar lá no final Porque se você chegar no final Quer dizer que eu perdi Então eu não aceito ser um policial que perde Ai meu Deus do céu Não é possível Você está indo bem até Fidelis? Tá, beleza Tá bom, tá bom Agora tem um elevador aqui Que negócio doido é esse Beleza Pra cá Tem um elevador Toma Tem um nóilé feio Que eu tenho que ficar aqui em cima Vou ficar aqui em cima do elevador Porque o nóilé é feio Pula Pula Toma cuidado Só preciso dar um olhar nele Você acha que vai conseguir passar por mim? Ah é Que isso? Você escapou Não Escafei Não é possível Volta aqui Volta aqui Ai Fidelis Volta aqui Como é que você conseguiu escapar da minha prisão de segurança máxima? Acho que ela não é tão segura Não tem tanta máxima assim não É, realmente Essa prisão não parece ser tão, tão segura não Mas não tem problema Da próxima você vai ficar preso pra sempre Tchau 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 Tchau